Manuel Dantas Loyola sobreviveu a Angicos. Na época do cangaço, era conhecido como Candinheiro, pernambucano de Buique, a 258 quilômetros do Recife. Ingressou no bando de Lampião em 1937, mas afirma que foi acidente. Na valente terra nordestina Trabalhava em uma fazenda em Alagoas, quando um grupo de homens ligado ao famoso bandido chegou ao local. Pouco tempo depois, a propriedade ficou cercada por uma volante e ele preferiu seguir com os bandidos para não ser morto. No primeiro combate com os macacos, Candinheiro foi ferido na coxa. Era muita bala no pé do ouvido. O buraco de bala foi fechado com farinha peneirada e pimenta. Teve o primeiro encontro com o chefe na beira do rio São Francisco, no lado Sergipano. Lampião não gostava de estar no meio dos cangaceiros, ficava isolado. Quando soube que eu era de Buique, ele disse Sua cidade me deu um homem valente, jararaca. Candinheiro disse que nos quais dois anos que ficou no bando, tinha a função de entregar as cartas escritas por Lampião, exigindo dinheiros de grandes fazendeiros e comerciantes. Sempre retornava com o pedido atendido. Ele destaca que teve acesso direto ao chefe, chegando a despertar ciúmes de Marinha Bonita. Em Angicos, comentou que o local não era seguro. Lampião, segundo ele, reuniria os grupos para comunicar que deixaria o cangaço. Estava cansado e preocupado com o fato de que as volantes se deslocavam mais rápido, por conta das estradas, e tinha armamento pesado. No dia do ataque, já estava acordado e se preparava para urinar quando começou o tiroteio. E se atirando, foi bala com o diabo. Mas mesmo ferido no braço, conseguia escapar do cerco. Dias depois, com a promessa de não ser morto, entregou-se em Jeremoado, na Bahia, com o braço na tipóia. Com ele, mais 16 cangaceiros. Cumprindo dois anos de prisão, o candeeiro dava novamente lugar ao cidadão Manuel Dantas Loyola. Sobre a época do cangaço, costuma dizer, aquilo foi história de sofrimento. Lampião parecia que adivinhava as coisas, só que não quis ouvir o alerta dado na véspera da morte, em 1938. Música 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 Música